Salve, salve rapaziadinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, de primeira já chegou alguém ali, Cafu Albarnas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo junto. Galera, o vídeo de hoje aqui que eu vou estar ensinando será uma duplicação solo com placas diferentes, placas limpas. Cada carro duplicado ganha uma nova matrícula, é um glitch muito top, com ele a gente vai usar os nossos slots mágicos, que em breve eu vou estar gravando pra vocês, tá bom? A forma de usar, a galera tá pedindo bastante, eu quero que vocês me deixem aí. Deixa um feedback nos comentários aí. Quer curtir uma live hoje comigo, tá bom? Na parte da noite, da tarde pra noite, fazendo o Merger, ensinando as dicas, estampa, como criar carros com secundária, que é carros que tem uns acessórios diferentes. Somente com o Merger a gente consegue ter nesses carros. Então, é muita coisa bacana, muita coisa interessante na parte de criação de carros moded. Se você quer essa live, buga aí o comentário, buga aí, hashtag live hermano, vamos fazer live, bora fazer live. Então, dá essa bugada aí, já dá essa bugada no like também e dá aquela compartilhada, fechou? Tamo junto? Galera, a parada é o seguinte, ó, vamos fazer uma duplicação, requisito, é tranquilo. Vai precisar do bunker, do centro de operação móvel, dentro do centro de operação móvel, o carro que você quer duplicar, tá bom? E vamos precisar do complexo, dentro do complexo, um carro gratuito que você vai perder. Esse carro que você deixa dentro do complexo, você perde e a placa dele passa pro carro duplicado. Então, cada hora que você duplicar, o carro duplicado ganha uma nova matrícula. Esse glitch é bom pra ganhar dinheiro, tá? O que eu postei ontem é bom pra outras paradas. Dá até pra vender, colocando a placa personalizada e tudo, mas isso é melhor, tá bom? Beleza? Tamo junto? Galera, a gente vai precisar ter o modo de mira diferente aqui em, apertando Start, Configurações, Controle. A gente deixa o modo de mira diferente, né? Ali, ó, modo de mira, tá vendo? O meu tá mira livre assistida. Então, você vai seguir amigos com trava. Ah, não importa se é trava leve ou trava completa. É trava, é trava, mira é mira. Não importa se é mira livre ou mira livre assistida, tá bom? Então, mira é mira, trava é trava, ok? Vai seguir com o modo de mira diferente. Aqui no online não muda mira, mas no modo história ou indo no criador, aqui ó, em GTA Online, lá no criador. Aí você chegou no criador, você aperta Start de novo. E aí você vem aqui, né? Configuração, Controle e muda o modo de mira, tá bom? Aí volta pra sessão. Tô na sessão de convite, tá bom, galera? Então, é bem tranquilo de fazer, tá bom? A configuração aqui do centro de operação móvel pra colocar carro, você vai lá na Warstock, na parte de centro de operação móvel, onde você tem que comprar, vai lá em renovar, tá bom? No espaço 2 você deixa módulo vazio, oficina de armas. E no espaço 3 você deixa armazém pessoal de veículo. Aí você coloca o carro que você quer duplicar aqui dentro. Eu vou duplicar o Easy, né? Você pode duplicar a Slamvan. Os dois veículos são vendidos no site da Arena War. Você leva, compra ele, leva na Arena, tuna no máximo e aí você consegue vender as cópias, tá bom? Carros da Bene você também vende as cópias, tá bom, galera? Também tá lá na internet no site. E veículo super, né? Ou de luxo, você só consegue vender o original e ficar com a cópia. A cópia ou não dá pra vender ou o valor da venda é insignificante, um valor que não compensa você vender, tá bom? Então, galera, a gente larga o carro aqui dentro, tá bom? Tem mais coisas que eu quero ensinar ali pra vocês. Do lado de fora, tá bom? Então, assim, galera, quando você ver um glitch, seja em qualquer canal aqui ou em outro, né? É o glitch que larga o carro dentro do bunker, então você não pode ligar no mecânico pra chamar veículo pessoal o seu mais, tá? Não pode. Então, você sempre vai fazer o quê? Você vai registrar de chefe, vai vir aqui em veículos de chefe e vai chamar qualquer veículo aqui, um carro, uma aeronave. Eu já tô com o Busard aqui fora, tá bom? Então, ou você pode ir até o complexo ou até o local que você precisa ir, um carro de rua, de a pé ou teleporte de missão usando o modo de mira diferente. Outra coisa que a gente vai precisar ter é essas missões azuis aqui no mapa. Tá vendo que ficam as missões azuis no mapa? Assim, ó, um monte de ícone azul. Então, a gente precisa ativar pelo menu de interação. Aperta o menu de interação aqui, select o botão touch do seu PS4, né? Esse glitch funciona pra Xbox e PS4. Opções de ocultar. Vai vir aqui em serviços. Então, aqui você, em todos os serviços, você deixa personalizado e os demais aqui em exibir. Se eu vim aqui em personalizado e dar uma seta pra direita, ó lá, ó, fica oculto e o serviço some, tá vendo? Então, deixa personalizado, ok? Então, vamos lá. Agora eu vou para o complexo, tá bom? No meu complexo eu tenho um carro que eu vou perder. A gente vai com uma aeronave ou um carro de rua, de a pé, teleporte de missão. Só não pode chamar veículo pessoal, porque senão o carro que tá dentro do bunker vai sumir. Então, bora lá pra gente poder bugar. Galera, aqui é o seguinte, ó. Cheguei aqui, tem muita gente que fala, né, que quando vem aqui o kit criminal não tá aparecendo e realmente isso acontece. Se acontecer, você fecha o aplicativo, né, fecha o seu jogo e inicia ele novamente, tanto no Xbox como no PS4, ok? Galera, aqui que a gente vai fazer, antes da gente bugar aqui, a gente precisa achar pessoas com modo de mira. No PS4, você vai lá na comunidade do canal Hermanos Gamer BR, você vai seguir uma pessoa lá que tá jogando, fica na tela de alerta, duas vezes o botão PS, segue ela de novo. Se ela permanecer naquele alerta, o modo de mira é igual. Se a mira mudar, então aquela pessoa tá com o modo de mira diferente. No Xbox One, a gente vem aqui, ó, no Start, Amigos. Então a gente vai seguir. Vamos ver aqui, ó, Suicida. Suicida. Vamos juntar o jogo. E aí a gente espera aparecer a mensagem de alerta. Aí quando ela vir, eu vou cancelar, vou apertar o B, tá? No PS4 eu acho que dá pra fazer isso também. Eu nunca tentei lá, porque lá eu faço de outro jeito. Aí a gente cancela, tá? Se a gente permanecer com o menu de pause aberto, o modo de mira dessa pessoa é diferente. Se o menu de pause sumir, é igual, tá? Então vamos cancelar. Aqui eu vi uma mensagem de alerta. Cancelei. Olha aí, o menu de pause é aberto. O modo de mira é igual. Vamos tentar nesse outro aqui, ó, no Nightmare. Vamos juntar o jogo. E aí vamos ver mais uma, ó. Chegou a mensagem de alerta. Vou cancelar. Ó, viu? Sumiu o menu de pause. Então o modo de mira é igual. Esse aqui não serve. Tá bom? Então o Suicida eu sei que vai funcionar. Tá? Então beleza. Vamos vir aqui, galera, nesse atendente aqui. Ou na outra ali, tanto faz, tá? A gente vem até o limite onde aparece seta pra direita ali, tá vendo? Ó, vou aqui, mais pra frente, até sumir. Ó, sumiu. Então vou dar um passo pra trás. Vou virar pra lá. Beleza. Aqui é o seguinte, galera. A gente vai andar pra frente e vai apertar seta pra direita. Só isso. Tá bom, ó. Andei, seta pra direita. Você escutou o barulho dele falando? Beleza. Aí agora a gente aperta Start. Vamos ver se deu certo. Eu acho que não. Olha lá, não deu certo. Ó, o kit criminal não apareceu. Vamos de novo. Sai daqui. Ó. Vamos andar. Andar pra frente. Anda e seta pra direita. Agora eu acho que sim. Olha lá, ó. Ele falou. Eu dei um passo. Eu tenho que me afastar. Tá? Quando dá certo, a gente vai vir aqui em Start GTA Online. O kit criminal vai aparecer. E a gente precisa ainda estar com o menu ali, ó. Tá vendo? Pegasus e lanche. E aparecendo aqui o kit criminal. Tá certo? Aqui você pode fazer aqui na atendente também, ó. Nessa aqui, na loirinha aqui, ó. Você pode encostar aqui. Vira pra trás. Tá bom? Vai andar e seta pra direita, tá? Andei e seta pra direita. Olha lá, ó. Ele se afastou um pouquinho. Vamos ver se deu certo. Olha lá, não deu. Tem que se afastar mais, tá vendo? O kit criminal não apareceu ainda. Vamos de novo. Ó. Vamos pra frente e seta pra direita. Olha lá, me afastei mais. Tá? E aí, aqui, ó. Olha lá, apareceu o kit criminal. Beleza? Deu certo. É isso. Tá bom? Tem que tá com o kit criminal aqui e o menu ali, ó. Do serviço da recepção aberto. Então, vamos lá. Vamos fazer o glitch aqui. É... GTA Online. Vamos vir em kit criminal. A gente clica. Sai. Vem aqui no mapa agora. Clica aqui. Agora, select pra alternar a vista. E a gente vai nessa missãozinha azul. É simples. A gente vai apertar aqui pra iniciar. X no Xbox One. Quadrado no PS4. Vai confirmar e vai ficar apertando BBB. No PS4, bolinha, bolinha, bolinha. Confirma, bolinha, bolinha. Confirma BBB, tá? Rapidão. Ó. BBB, BBB, pronto. Ficou com o menu carregando ali, ó. Sem o minimapa. Já deu certo, tá bom? Já deu certo. Agora, a gente vai seguir o amigo que a gente já testou com o modo de mira diferente. É necessário que você faça o teste antes de ficar aqui bugado, né? Escrito carregando ali do lado direito. E sem o minimapa. Tá certo? Vamos aqui. Na onde a gente tem os carros que a gente vai perder. Então, você pode encher de carros. RH8 aqui. Fágio. Qualquer carro que você vai perder. Não faça com carro de rua. Tá bom, galera? O carro de rua, o seu Easy, o carro que você vai duplicar, vai perder um pouco do valor. Tá bom? Então, eu vou aqui, ó. Entro no carro. Perfeito. Agora, eu vou seguir o amigo que eu já sei que tá com o modo de mira diferente, que eu já testei. No caso aqui, era o suicida, né? Então, vamos seguir o cara que eu já testei. Clica pra entrar no jogo. Você vai lá, segue lá no PS4. Só que no PS4, agora, você não vai fazer duas vezes, né? Seguir o amigo, ficar na mira e vai seguir de novo, não. Você vai confirmar com o X, apertar a bolinha e depois confirmar com o X. Aqui é a mesma coisa. Vai ser vir três alertas. Confirma, cancela e confirma. Tá bom? Aqui, ó. Vou apertar A, B e A. PS4. X, bolinha, X. Beleza? Só que tudo isso, eu vou ficar segurando o botão de acelerar, ó. Tô segurando, ó. Segurando. Confirmo, cancela e confirmo. Vou ser expulso do carro, eu paro de acelerar. E aí, galera, eu posso ser expulso aqui do complexo ou eu posso ficar aqui parado. Se você for expulso do complexo, melhor ainda. Tá bom? Você vai pro seu bunker. Se você não for expulso do complexo, igual eu tô aqui, ó. Você vai precisar esperar aparecer ali, tá? Se não esperar, se não aparecer de volta o seu Avenger, os seus veículos aqui dentro, você vai ter que sair pelo lobby de missão, usando o modo de mira diferente. Como o meu apareceu, eu não quero fazer lobby de missão, não. Vou sair com um veículo da Pegasus aqui mesmo, lá pela atendente. Mas você pode sair tranquilamente pelo veículo da Pegasus aqui, tá bom? Tranquilo. Ou modo de mira diferente. E se for expulso, melhor ainda. Já vai aparecer num bunker aleatório, né? Num bunker não. No complexo aleatório. E aí, você vai pro seu bunker. Pronto. Tá? Eu já tô aqui mesmo, ó. Já saí aqui. Nunca, nunca, nunca vá com veículo particular. Apareceu aqui, foi expulso, apareceu em outro local, não liga no mecânico e chama o veículo particular. Se chamar o carro que você deixou lá no começo aqui, do glitch, no bunker, vai sumir. E aí, você vai falar, mano, voltei pro complexo, mano. Não tem nada lá, mano. É que você fez alguma coisa errada. Se você entrar no lobby de missão e sair, também o carro vai sumir. Tem que ser com um modo de mira diferente. Chegou no lobby de missão, segue um amigo, um modo de mira diferente, confirma a primeira, cancela a segunda. Vai dar um erro do serviço, você vai ser expulso e vai aparecer exatamente no ícone que você iniciou da missão. Então, você inicia perto do bunker pra vir pra cá. Lá dentro do complexo, você vem pra cá. Ok? Galera, olha só. Aqui, olha a placa. 315, final. Agora a gente entra no carro, vai pegar a matrícula daquele RH8. Olha lá, 182, carro duplicado. Tá? Você não entra direto. A gente tá com um problema e se entrar com o carro direto, aparece de a pé e o carro some, vai ter que bugar de novo. Tá? Então, você entra de a pé, vai sair pelo fundo e vai entrar no carro e vai salvar no combo. Tá bom? Tem que salvar no combo. Tá? Vamos lá. Eu entrei de a pé, vou sair aqui pela porta do fundo e se chegar aqui, vamos ver se vai aparecer pra mim sair. Não apareceu. Perfeito. Eu queria que isso não acontecesse. Não apareceu. O que você vai fazer? Ou segue o modo de mira, confirma a primeira e cancela a segunda ou você faz mais fácil. Vem aqui, levanta o celular, jogar serviço rápido. Vai vir aqui em atividade, vai vir aqui em queda de braço ou qualquer outro, inicia sozinho. Apareceu ali, ó. Um, dois, beleza. Levanta o celular, clica aqui em jogar serviço rápido de novo que você cancela o serviço. Chega lá na porta agora. Pronto. Vou sair do trailer. Beleza? Topzera. Eu vi essa dica, foi um hermano aí, seguidor do canal, falou nos comentários, eu segui aqui. Top, cara, obrigado. Não, faz muito tempo que você me disse isso no comentário, eu não lembro do seu nome nem em qual vídeo. Já faz um tempão, então, obrigado. Dica top funcionando. Comenta aí quem foi aí, tá bom? Que deixou essa dica. Vamos entrar aqui no carro. Tá, galera? Agora sim. Pode ir na fé. Vai dar armazém lotado porque o primeiro carro ainda tá aqui dentro e eu vou salvar o carro duplicado. Então, eu confirmo. Agora, o carro que tá aqui dentro foi parar lá no complexo, que é o primeiro carro inicial que eu fiz. Então, eu tô com esse aqui, que é o duplicado, e tô com um lá no complexo, no lugar do carro que eu usei pra duplicar, que é o RH8 amarelinho lá. Então, tô com o original lá. A cópia aqui. Pra continuar duplicando, você sai com esse mesmo carro. Não precisa usar aquele inicial, né? O original. Não precisa. Todos são iguais, né? Na duplicação não vai mudar. Então, você já larga ele aqui. Perfeito. E é só continuar duplicando do jeito que eu mostrei. Tudo igualmente, ok? Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta no botão de like. Buga aí. Quer live? Buga no comentário. Tá? Buga lá. Buga. Arrebenta nos comentários. Hashtag live, irmão. Já faz tempo. Faz uma live pra jogar com nós. Trocar um papo. Fazer aquela zoeira. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri